E aí pessoal, aqui quem fala é o Tony E aqui é o Tom Voltando mais uma vez aqui né, com o Goof Troop A gente vai tá terminando de zerar esse aqui Pra tá passando pros próximos jogos Vai ficar mais fácil pra gente É... Essa aqui é a penúltima fase, se eu não me engano já Rapidão a gente passa e já Começa algum outro jogo E... Se brincar até... Não, é difícil ser nesse vídeo aqui né, mas Vamos lá Mas você fez caquinha, você viu Que você fez caquinha né, por quê? Você viu, não era pra você jogar de queijo balfora A gente vai precisar deles Por quê? Que sim Então volta, volta E aí, falei como é que a gente vai precisar disso É né Calma, calma Sim Sim Oh oh Tá errado É Você não serve pra pensar, velho Desculpa Calma aí, calma Calma, já sei Esse aqui tem que ser pra cima Esse aqui pra cima Não Esse aqui é pra lá Aqui é pra lá Cagado Isso Obrigado Que dificuldade Agora abriu um portão Eu espero Aí Pega, pega Joga em mim Não quero Ah Valeu Aí eu matei um Isso Isso Desperdiça mesmo Tem um monte Vambora Tanto sapo Eita Joga aqui Joga nele lá Não Pega Espera ele Ele te dá um barril Joga aqui Se eu matar o sapo Não Não, não mata ele A gente vai precisar dos barril Ai, tem dois baús aí, ó Não é vai que eu erro Eu quero matar ele aqui Vamos brincar aqui então Cheguei Cheguei Ah, de primeira Nem deu graça Ah, forever Ah, eu não gosto de ficar De boa Se mataram Deixa eu jogar Eu acho que ele não pega, meu É Eu acho que não Vamos brincar com o último Não, brincar o quê? Ah, você é chato Aí, os negócios Isso aqui É o Kroiser O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar Um desse aqui Conseguir jogar aqui Pra pegar a vida E eu quero Porque eu preciso de vida Pra caramba Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Aqui, ó Calma aí Calma aí Não, não Isso daí explode Isso daí explode E o que você vai fazer? Deixa eu pensar Eu já pensei, velho Então faz, hein Eu vou tentar Só vou estar avisando Não, vou fazer merda Eu acho Ah, já sei, velho Calma aí Aqui, ó Aqui Ó Chuta esse aí Pra ir pra cima E depois você chuta ele pra cá Pra mim, ó Rapidão Sou um gênio Sai daí Vai explodir Não, sai Deixa eu pegar Você tá com quatro Eu tô com uma só Explode, caralho Aí Já peguei minha vela Eu não peguei a minha Opa Gelo Não gostei Lá que é amado Esse negócio aqui deve escorregar pra caramba Tem que acender tudo Ah, vá Opa Tem que morrer correta Aí, calma Aí, pisa nesse Não Deixa eu pegar nesse aqui Aí Não Não, eu errei Só erra isso aqui Só vai Pisa aqui, lá Você vê que merda por cima Esse é rápido Por quê? Aí uma boca Eu não sei se desculpa Não, não, acho que você pisar rápido Tem que pisar rápido Pisa aí, rápido Aí, falta aqui Ah De que nem todos Faz Acho que sim Aí Bom, pessoal Vê E Viu que a gente fez merda E não vai da próxima vez Aqui, gai Eita, espinha Agora que eu vi Esse negócio aqui Nossa Toma Entra aí nessa porta E aí Quero ver o que tem Oita Ai E aí Vida Eu vou por aqui Vou com a mulher levantada Ó, uma vida É, acho que a gente vai ter que pegar E aí Se pegou tudo Sobe comigo aqui Pegou tudo Vai, pode ir Vai Aê, aê, aê Ah, se pegou Desce Não queria descer Aqui Aí Volte pra baixo Por que que você tá aí, irmão? Não tem nada Tô, véi Eu tava aí Eu vi Você tava aí, ia ver Falando português Portugal Português, Portugal Toma Ai Não dá pra matar ele assim Ai Que caquinha Espero que não diga em meu Tome então Ah, não dá Matar ele em bola Calma aí, gordão Ai, ai A Vena vai morrer aqui pra caralho Calma aí Acho que não Boa Ai Errei Ai Vem cá Vem cá Gordo Miserável Toma Vai Aê Aê Vai, Bob Vem cá Ah, bem certo Uai Não entendi Não, não mata ele Não, não mata ele A gente vai precisar dele Coitado Atira em mim É isso aqui mata Vamos matar o sapo Cara, tem barril suficiente Joga em mim Seu otário Ah Olha lá, o sapo protegeu Ixi, aí Aê 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 Que caquinha que você fez Aê, ó Consegui, ó Então sobe logo Ó Esse É Foda Tem que parar ali, é? É Ah, então tá fácil Eu acho Acho que eu fiz merda Errado Ah, calma aí Ai, véi Tá vindo a treine Ah E aí Uai Cadê o pensador? Pensador Calma aí Eita Vamos resolver isso aqui primeiro Bem, isso aqui eu acho que é É Aqui, né Mas tá muito fácil Ah, é Tá fácil Todos Essa Aqui é mais Já das bolinhas mesmo Morri E eu achando que tinha que raciocinar Ah, vejelei agora Achei que tinha que ter uma ordem correta Vai, entra E aquele outro lá Não era pra nada Oi, ah O sininho Deixa eu usar aqui Ai, vou morrer Não, calma aí Calma aí Não chama eles Sobe Ai Não, cara Calma aí, calma aí Chama eles aí pra cima Fica chamando Oi Olha o gordo aqui Acho que na real É pra gente vir por aqui Aí Pra morrer E agora Você viu? O carinha matou o gordão Ai Que carinha matou o gordão Morri Game over Se eu voltar antes que dá Game over Pré start Pré start Aí, voltou Nossa, o geleia Achando que esse carinha Do capuz vermelho Que não é chapéuzinho Isso Que rir bonito E aí, cobra Cobra Eita Oi Vixe Sentiu o veneno na bunda agora Ah Ok Acho que a gente tá dando voltas Sei lá Agora já E aí Vamos logo De novo Só eu aqui Então, por isso que eu falei Acho que a gente tá dando volta Aê, matei Barulhinho de Skype Sai de mim Senão eu vou morrer Mas antes não tinha esse vermelho aqui Ai Ai Ajuda Help Thank you É, acho que não Oh Caramba Boa Bora pé Ah, eu fui bem baixo da pedra Esse aqui vai ser difícil, hein Pra mim, pelo menos Calma aqui Não Aí Ai Ai Ah Ah Não Ah Ah Não 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 tem como Vamos tentar pegar a vida Faz assim ó, coloca o dedo na tela onde ele bate Ó, ó, eu sou muito bom Que bota Nossa, esse eu passei relando com o dedo na tela Aí uma dica pro pessoal, bota o dedo na tela Ajudou Não chuta isso aí Eu sou cego Ai Ô, Gordão, faz favor aqui Aqui, véi, ó Vamos terminar a fase logo Acho que o vídeo tá chegando em quase 15 minutos Ah, mancado Vou matar Ah, que isso Ih, ali Como é que eu vou abrir? Ah, tem que acertar ali, ó Ah, lá no canto Facinho Ah, beleza Vai lá, chuta direto pra eu chutar ao lado aqui Vai, chuta lá Eu te acerto Bonito que vai ficar E aí, eu vou voltar, porque senão eu vou morrer, passa rápido, fiz aqui, fiz aqui, eu acho que é melhor você chegar lá do outro lado, vai ficar mais fácil, ai, que isso, e ali, aquele ali, será que era o que, nossa, acho que vai ser easy, a outra porta, entra lá, eita, será que a gente vai, tchau, ei, morre, 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 e se eu bater em você, eu subo agora, nem sabia que dava pra fazer isso, eu achei que a gente ia ficar aqui no loop infinito, ah, morri, que caquinho, ó, se não fosse eu, eu estava morto, e o que a gente veio fazer aqui, tá lá uma porta ali embaixo, ah, sou cego, vai logo, sorry, ah, e aí parceiro, beleza, acho que aqui era pra cortar caminho, tá ligado, estraga, a noite tem aquele negócio lá que nós ficou um tempão quebrando a cabeça pra saber como que resolvia, então, vamos, véi, se nem, 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 nem agora, vai bater de frente, vai, ahhh, valeu, foi por pura intenção, é claro, a gente tem que ir reto, Rápido, 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 porque eu tô sentindo que eu vou te matar de novo sozinho, tá? Isso aqui vai ser insano. Calma aí, calma aí. Aqui eu já achei um, aqui vai ter que chutar. Acho que é um que faz. Eu fiz um aqui. Esse aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Fiquei me para baixo, me chutar aqui pra cá. Agora esse aqui, tá aqui, né? Tá? Que difícil. Não, calma aí, calma aí. É, isso aqui eu vou mexer pra lá então, né? Agora é pra baixo, me chutar pra cá, aí ele vai vir. Calma aí, calma aí. Tem que entrar aqui, ó. Vamos chutar aqui, chutar. Não, você chutar aqui embaixo, não chutar mesmo aqui. Você vai ter que chutar aqui pra cima, ainda tem que ir. Ah, é, já tem que ir. Chutar pra cima, acho que chutar aqui pra cá, não sei o que não. Chutar pra cá. Só o que eu acho que tá faltando. Tem que separar esse dia ali, não tem que ir. Não vai, vai ficar tudo ruim, né? É, é só chutar esse aqui, ó. Calma aí, eu acho que... Não, não, chutar pra cá, pra baixo, pra baixo, pra cima. É, é, tá. É o que tá pensado, né? Você quer? Deixa eu voltar, não sei o que eu faço. Você não vai. Ele tá bola aqui, ó. Nossa, olha. Ai! Fudeu, me trancaram. Ah, não! O que tá fazendo aí? Menos um, aí. Fulinando o cara no cantinho. Uou. Ai, droga. Ai, traz alguém pra aqui. Chuta. Aí, chuta lá, do lado. Ah, calma. Vem cá, amigo. Aí. Uuuuh. Ele vai fazer. Uuuuh. Chutar esse aqui, ó. Aí, igual a gente perdeu os dois ali, ó. Ei, calma aí. Deve que você faça algo útil com isso, né? Deixa eu tentar rodear e chutar ali. Aí. Aí. Rápido. Chama a atenção dele, rápido. O negócio vai explodir. Aí. Sai daí. Foto só um. Eu vou chamar ele pra ele. Só esse. Vai lá, rodela. Tô pronto. Estou pronto. Estou pronto. Sai daí, né? Calma. Sai daí. Espera ele vir pra cá. Aí. Chuta. Foi. Puta, que feio. Entra. Oê. Oi. Lança aí o negócio. E aquela porta ali. Lança aí pra frente. Não vai. A cachoeira é tampa. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra parar a cachoeira. Vamos aqui. Ah. Vamos entrar aqui. É. Acho que é isso aqui que a gente tem que fazer pra parar a cachoeira. Pra gente conseguir esse negócio aqui, tem que explodir. Calma aí. Deixa eu chutar pra baixo. Eu tenho press... Não. Calma aí. Pra cima. Se eu chutar esse aqui, já foi. Aí a gente perde ele. Deixa eu chutar esse aqui pra cá. Chuta pra cá. Chuta pra cá. E perdemos. Ahn. A gente vai cortar, né? É. Quando a gente conseguir, a gente volta. Eu tava tentando chutar só por cima. Dá licença, hein, rapidão. Sai daí, véi. Chuta. Sai daí. Você não pode chutar? Aí. Pronto. E agora? Fez uma pergunta. Até que enfim, eu descobri esse negócio, véi. Nossa. É, deu um pequeno corte aí. Mas... Olha que coisa fácil. Olha que... Nossa. Olha que coisa fácil, véi. Que de fé. Que isso. Que isso. Só chutar pra cima agora. Nossa. Aí. Agora sim, né? Cara, a gente passou o quê? Meia hora? Né? Cadê a usa? Essa tá com... Tá com c... Tá com c... Ô. E aí? Como que a gente vai pegar isso aqui? Ah, descobri. 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 Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Opa. Ameixas. Cerejas. Ah, véi. Tanta faca. Alô, meu povo. Ah. Ah, e eu não consigo sair daqui. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Consegui. Aê. Não morra, por favor. E aí, carinha. Peça rápido. Aqui, ó. Peça rápido, hein. Ô, não. Quase. Ô, tá gerando bastante frutinha aqui. Ave, quase. Ah, droga. Tchan, tchan. Tô bem pegando verde, que eu tinha certeza que aquele vermelho ia parar meu barril. Aê. Tô direto. Por favor, não desperdice. Ah. E. Ah, fé. E. Falar, tchan. O que é que quer falar? Nossa. Eu vou matar, eu vou matar. Nossa, não morra, por favor. Agora eu acho que é chefe. A voz. É, realmente. É boss. Ah, esse aqui é centopeia. Uai, caí. Como que a gente vai matar? Calma, mano. Vai cair uns bagulho aqui. Aí. Ó, uns pregos, sei lá, o que que é isso. Aí a gente pega os pregos. Por quê? Ah. Se esconde. São duas centopeias na cabeça, tá? Ah, tá. Eu tenho a impressão que isso vai ficar mais rápido. Essa é a impressão? Sabe. Eu não me lembro. Aí eu acertei. Ela fica mais rápido. Tem que acertar só uma vez, né? Aham. Você dá pra acertar uma vez. Onde você tá, é um lugar perigoso, tá? Você conseguiu acertar duas? Eu, como cagão que sou, vou ficar aqui pro resto da vida. Ai, droga. Você caiu? Não. Eu ouvi o barulho. Ai. Headshot. Eu preciso pegar um. Ah, não consegui. Vai lá. Vai lá, véi. Vai lá. Não sabia onde é que ela veio. Inuseless. 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 E aí, onde é que ela vai vir? Não sei. Aqui. Não posso dizer, é, galera. Ai, minha cabeça. Vou ficar aqui. O que é que ela não vem? Qualquer coisa. Ai, cara. Toma aí. Eita, vai ter que matar tudo aquilo. Ah, eu morri. É contigo. É contigo. Ah. Perdemos o Game Over. Duas. Pela primeira vez vai ficar na sua mão. Por que tem duas? Recomendo você ficar onde eu tava. Cabeça. Nossa. Quase cai. Ela virou pra frente. Cego. É na cabeça. Cabeça. Foda seria se fosse na perna, né? Não, seria mais fácil. Ela tem 100. Ha, 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 ha. Piadinha sem crata. Dias mil. Ô. Ó o parafuso aí, sei lá, que negócio fez pedra. Estalactite. Eu falo estalagmite, mas estalagmite é que sai do chão. Por que eu sempre... Ó, cuidado com a cabeça. É bom que ela sempre vem dali, né? Não. Eu tô... Os mosquistas estão me atrapalhando. Véi. Pra morrer. Isso vai demorar. Ah, fi. Ainda é, ainda. Ninja. 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 Peia. Ninja. Peia. Cala a boca. Cala a craia isso aí, não é? Cala a craia tem ferrão. Na boca, né? Morreu. Última vida. Quem disse que a craia tem ferrão na boca? Que eu sei na boca, né? Nunca. No rabo. Não sei. Gluglo. 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 Ó. Vou ter que ir pra cima Não tanto Mas pra cima Olha lá Vai aí Olha lá, véi Você tá querendo cair, né? Tá querendo Tô com medo de cair Tô com medo de acertar alguma coisa na minha cabeça Eu ficaria com medo de cair Aí, acho que só mais um E ela morre Lambi um Quer ver ela vir atrás de mim? Ver que é roubo? Vai É o último É o último É o último Tanto de estalactite que tá caindo Estalactite Ah, fiz Ah, morri Ai 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 Primeiro Chefe Que tomata Meu Deus Que emoção Ai Aê pessoal A gente vai ficar por aqui Esse vídeo foi longo A gente vai Fazer alguns cortes Mas vai ficar legal Eu acho Certo? Se você gostar Clique em gostei E Compartilhe o nosso canal Com seus amigos Ou só esse vídeo Vocês que sabem No Facebook Twitter Até no MSN Se puder Vai estar ajudando a gente Bastante Já que a gente é um canal Que tá apenas no começo Então Se você gostou Bastante do vídeo Não esquece de adicionar Eles aos seus favoritos Se inscrever no nosso canal Pra continuar recebendo Nossos vídeos E se você não gostou Clique em não gostei Mas explica pra gente O porquê de você Não ter gostado Ah E agora a gente tem Twitter Segue a gente lá Gamestore Tom É isso aí pessoal Eu vou estar deixando O Twitter aí Na descrição Então Valeu E até mais Valeu E até a próxima